Ô, Vívio! Cara, te liguei direto. Tua avó falou que você tava no Japão, na Índia, no Suriname. Aí eu desconfiei que você não queria mais falar comigo, né? Desconfiou? Nossa, então além de mentiroso você é lerdo, né? Ah, eu sei que a gente começou mal. Mas a gente pode tentar de novo, vai. Desculpa, mas eu não sou do tipo de garoto que gosta de insistir no erro. Você gostou de beijar o roletão? Eu senti. Me sentiu errado, meu lindo. Agora com licença porque eu tô indo pro Elástica, tá? Ah, mas eu ainda domo essa fera. Ah, esse só foi o primeiro dia. Bom, pelo menos não pode piorar. Aurélia? Oi! Alguma novidade? Não, quer dizer, na verdade só o professor Adriano que ligou. Olha aqui, ó. Ah, Fran, me ligue imediatamente. Preciso falar com você. Ei, Sequela, finalmente chegou? Chegou, velho. Tá dentro do caminho, ó. Ah, eu tava precisando de uma boa notícia, cara. Não aguentava mais dormir nessa rede. Essas camas chegaram uma boa hora, hein? Minha coluna agradece. Peraí, Roleta. De que cama você tá falando? Da cama que você comprou. Tá, não, já sei. É sofá-cama? Tanto faz. Cama, belichinho, colchãozinho. Qualquer coisa é melhor que dormir nessa rede, né? Sabe o que que é, Roleta? Na hora de comprar cama, eu pensei, pensei. Cheguei à conclusão de que rede não é tão ruim assim. Como não? Essa rede detonou minhas costas. Não, eu sei. Só que cama é uma parada meio inútil que a gente só usa quando tá dormindo. Aí eu pensei, 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 pensei de novo e resolvi comprar uma parada muito mais útil, Roleta. Eu não quero nem perguntar o que que você comprou, Secoela. E aí, amigão? Onde é que a gente põe a mesa de sinuca? Mesa de sinuca? Perfeitamente. Claro, claro, claro. Excelente ideia. Maravilhosa, eu diria. Outro pro senhor. Grande catedrático. Grande catedrático. Fala, Fran. A bronca deve ter sido boa, né? Fala. E bronca o quê? Já viu o diretor substituto ganhar bronca? Não. Quer dizer, eu também nunca tinha visto diretor substituto antes. É. Nem eu. Pelo que lá sai, lá sai. O fato que não levei bronca coisa nenhuma. Adriano queria bater um papinho comigo. Foi de diretor pra diretor. Sabe? Trocamos ideias, passamos diretrizes. E que diretrizes foram essas? Eu posso saber? É. Na qualidade de secretária do diretor substituto. É claro que pode. O Pascoalete tá pensando em implementar aqui no colégio uma série de atividades extracurriculares pra estimular os alunos, entendeu? Sim, muito bom. Quer dizer, aulas extras assim de esporte, informática, literatura, essas coisas. Exatamente, exatamente. Mais lazer, entretenimento. O múltiplo escolha não pode ser apenas um lugar de ensino, mas sim um lugar de convívio. Caraca, Vivi. Você tirou uma onda com aquele garoto, coitado. Coitado. Coitada é de mim, é sucinho. Ele pé rapado lá se passando pro rico só pra me pegar. Qual é, né? Que saco. Ué, o que que houve, Vivi? Do nada você ficou tensa? Aconteceu alguma coisa? Quer dizer, mais alguma coisa, né? É. Hoje meu avô foi ao banco tentar renegociar a dívida. Tentar consertar a burrada que eu fiz, né? Só que se não conseguir, vai ter o processo de despejo. Ah, entendi por que dessa carinha. Ué. Te confesso que se eu tivesse no seu lugar, eu também estaria assim. Ai. Sabe, Cissa, minhas avós me perdoaram, passaram a mão na minha cabeça. Mais uma vez, depois de tudo isso. Só que eu não vou me perdoar nunca. Não, senhora, dona Vivi. Nós não passamos a mão na sua cabeça mais uma vez. Nós te amamos. Por isso nós te perdoamos. Vocês viram até me expulsado de casa, isso sim, vó. Não. Sabe, talvez nós tenhamos mesmo que sair desse apartamento. Mas nesse caso, nós vamos sair daqui juntos. O seu avô, você e eu. Eu já perdi um neto muito querido. Não posso me dar o luxo de perder uma neta querida também. É, gente, vamos confiar, vamos ter fé. Olha, a qualquer hora, o seu Valério entra por aquela porta e dá uma ótima notícia pra gente. É isso aí. Olá, meninas. Que foi, meu velho? Que cara é essa? Você foi ao banco? Fui. E aí, conseguiu renegociar a dívida, vó? Eu tentei. Mas os juros são muito altos, não vai dar pra pagar. É, acho que não tem outro jeito. O que você quer dizer com isso, Valério? Não tem outro jeito. Nós vamos ter que entregar esse apartamento. Um mesmo tempo. 헤ire a Fície em complexas. Então, vamos ter mais所 na sua partida. Um tempo pra sessão! Vamos ter meu peródio, que é um minuto aí.